Começa agora o programa dos candidatos a deputados do PSDB, DEM, PPS e PRB que apoiam o Geraldo Alckmin, 45, governador. São Paulo não pode parar nem andar para trás. Para que nosso Estado continue crescendo e avançando no rumo certo, escolha bem o seu deputado estadual. Vote nos candidatos da coligação do PSDB. Vote 45. Criei a lei que proíbe hospitais de exigirem cheque calção, e a promotoria de defesa animal. Presidi a CPI da violência contra a mulher. Conheça a minha história e meus projetos e vote com consciência estadual 45.700. O governador Geraldo Alckmin tem trabalhado forte pelo Estado de São Paulo. Agora quero ajudá-lo em especial com a segurança pública. Essa é a minha nova missão. Vote Coronel Telhado Estadual 45.190. Vou ajudar o governo Alckmin a ampliar as redes de Etex e Fatex de São Paulo. Elas são as melhores escolas profissionalizantes do país. 92% dos alunos são empregados logo depois de formados. Baros Munhoz 45545. O meio é produto do homem. Vamos cuidar da mente e do corpo. Educação e saúde em harmonia com a natureza. Moro na Zona Leste e sei do que a gente precisa. Vou lutar pela construção da AMI Itaim Paulista. Janberg 45222. Assim como você, estou decepcionada com a política. Juntos podemos mudar isso. Vote 45433. Alimento orgânico, programas sociais como creche, poupa tempo, bom prato e escola técnica. Fatec, poupa tempo, Etec, AMI, estradas. Trabalhar cada vez mais. Esse é o nosso compromisso. Olá, eu sou o pastor Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, em São Paulo. Eu estou aqui para pedir a sua ajuda e o seu voto, para que possamos eleger juntos o pastor Cezinha, a deputada estadual. Por favor, número 25 mil, pastor Cezinha. Engenheiro Ambiental do Alto Tietê defende o desenvolvimento sustentável. Renove, 10-0-10. Pela virada cultural gospel para celebrar a alegria do senhor com música, arte e juventude nas ruas. Peterson PP, 10-300. Na Nani Venâncio, eu confio. Estadual 10-7-7-7. Porque juntos somos mais fortes. Piracicaba e região receberam estradas, infraestrutura, saúde e muitos investimentos com o meu trabalho. Sou um dos deputados mais atuantes da Assembleia Legislativa segundo o voto consciente. Preciso do teu voto para a minha reeleição. Preciso do teu voto para a minha reeleição.